Opa, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na coluna Drone, é uma honra ter vocês conosco aqui no nosso canal, aproveito, você que está chegando agora no mundo de encantados drones, também é uma alegria ter você conosco, aproveita e se inscreva agora mesmo, clicando aqui embaixo vai ficar cinzinha lá, como ficar cinza significa que você está inscrito aqui no canal da coluna Drone, é de graça, um clique só não custa nada, um segundo você já vai estar inscrito aqui no nosso canal, aproveita também, deixa um like que isso é importante e por favor a gente pede que você pegue esses vídeos aqui da coluna Drone e envie no grupo de WhatsApp, ou então envie para alguém, um amigo, uma amiga, enfim, um parente, que você gostaria que também entrasse no mundo, dos drones, lembrando que a coluna Drone é um canal voltado para, de verdade mesmo, para quem está começando do zero e também para quem já é intermediário, inclusive monta drones, etc, isso é muito bacana, porque afinal de contas a gente fala um linguajar bem tranquilo, bem fácil para vocês e também para aqueles que ainda não entraram nesse hobby, então pega o vídeo aqui, clique em compartilhar e manda no grupo de WhatsApp. Moçada, no vídeo de hoje eu achei muito interessante uma dúvida, eu já tinha recebido essa dúvida uma vez, mas hoje eu achei interessante fazer, explicar para vocês uma coisa importante sobre a questão da quantidade S de bateria, é apenas reforçar aquilo que eu já tinha falado, inclusive essa dúvida apareceu em um dos nossos vídeos dos cortes da coluna, o pessoal tem gostado bastante aqui dessa modalidade, porque afinal de contas você tem o vídeo inteiro, você quer assistir o vídeo inteiro na sua íntegra e também tem o vídeo em cortes, em drops, então isso ajudou bastante, inclusive tem vídeo que superou o vídeo original, então eu vejo que realmente a moçada aí curtiu bastante, muito obrigado pessoal por vocês aí que estão colaborando com a gente aqui e curtindo e dando um feedback muito bom. E o que acontece é o seguinte, num dos vídeos do corte da coluna falando sobre baterias, mas veio uma dúvida que eu achei muito interessante, eu vou deixar aqui o meu, esse aqui pessoal, JJRC-H31, nós temos review há muito tempo atrás, eu acho que ele já não está sendo mais vendido, se ele estiver ainda disponível, vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, ou então alguns ser parecido, com características assim, ideia, proposta parecida com esse aqui. Esse drone aqui eu brinco demais, até hoje eu gosto de brincar com ele, que é muito legalzinho, muito espertinho, mas a ideia aqui é a seguinte pessoal, vou pegar aqui a minha bag de baterias, inclusive eu fiz também o review dessa bag aqui, também vou deixar para vocês o link dessa bag que é muito legal, para você armazenar, não a quantidade que eu estou armazenando aqui, mas se armazenar baterias, você vai viajar por exemplo, é interessante você ter uma bolsinha dessa daqui para evitar, se pegar fogo ela contém, segura uma combustão aí que possa correr dentro das suas baterias. E aqui estão as nossas baterias e o que acontece é o seguinte pessoal, existe um drone chamado Mobula, Mobula Mobile, não sei, acho que é Mobula 7, esse drone e outros drones também, para poder funcionar, ele tem o que? Ao invés de ele ter apenas um caminho aqui, ele tem dois caminhos, ou duas entradas para baterias. E aí o que acontece? Esse drone especificamente, ele precisa de duas baterias para funcionar, só que essas baterias são desse tipo aqui, essa daqui pessoal, é uma bateria de 1S, você está vendo aqui, uma célula, essa bateria então, por exemplo, ela tem 800 mAh e a voltagem nominal é de 3.7, está vendo aqui, 3.7 volts, 3.7 volts, deixa eu ver se dá um aqui, e o com 800 mAh de carga, lembrando, tá? Esse 800 mAh aqui significa, vamos dizer assim, que é como se fosse a quantidade de capacidade de um tanque de combustível do carro, tá? 3.7 volts é a capacidade, é a voltagem nominal dessa bateria aqui, tá? Muito bem, e aí o que acontece? Você tem que pegar duas dessas baterias aqui, tá? E colocar essas baterias, juntar elas duas, ou assim, ou assim, alguma coisa assim, né? Assim, uma atrás da outra assim, duas iguais a elas, e ligar lá no drone, tá certo? Então, ao invés de ser um drone 1S, né? De uma célula, ele na verdade, o Mórula é um drone, e outros drones também, vamos chamar de outro drone, né? São drones de 2S, ou seja, drones de duas células. Nesse caso aqui, pessoal, lembra de uma coisa, se eu manter o mesmo número de S, ou seja, o mesmo número de célula, eu posso sim, colocar, aumentar a capacidade de uma célula. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, que esse drone aqui, ele funciona com uma bateria de 400, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual é a sua capacidade. Vamos assim, supor que esse drone aqui, ele precise de uma bateria de 1S, ou seja, de uma célula, de 250 mAh, para voar durante uns 4 minutinhos. Eu posso aumentar para, ao invés de ser apenas 4 minutos, eu quiser aumentar para 5, 6 minutos, eu posso aumentar a quantidade de capacidade dela, ao invés de ser 250 mAh, aumentar, por exemplo, para 400 mAh? Se eu manter o mesmo número de célula, ou seja, o número de S, posso. Então, eu posso colocar aqui, 250 mAh, 1S, eu posso colocar 1S, 300 mAh, 1S, 350 mAh, 1S, 400 mAh, 1S, 500 mAh, e assim por diante, até um ponto, pessoal, que é o peso da bateria, que ela vai aumentando de tamanho, certo? O peso da bateria vai começar a ficar pesada, não vai compensar, né? Entenderam, então? Eu posso aumentar, então, a capacidade? Posso. O que acontece, ou então, eu posso fazer, por exemplo, vamos supor que esse drone aqui, ele precise de uma bateria de 2S, ou seja, duas células, uma, duas, de 400 mAh. Eu posso pegar duas dessas daqui de 300 mAh, duas células dessas aqui, duas baterias dessas, fazer uma gambiarra aqui para poder conectar aqui dentro, aqui no conector, ou então, eu pego uma só, igual essa daqui, 2S, já prontinha, fechadinha, embaladinha, e usar nele, ok? Ok. E aí, o que acontece lá com o Mobula 7, lá? É... O que o pessoal perguntou? Eu posso, então, por exemplo, pegar uma bateria dessa de 800 mAh, vamos supor, 800 mAh, e uma de 250 mAh, colocar elas, é... colocar elas lá no Mobula, lá, ligar elas nos conectores lá no Mobula, e voar com ele? A resposta é... Não, tá? A resposta é não. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, se você fizer isso, o que vai acontecer? Lembra que nós temos, em toda a bateria de drone, nós temos uma capacidade mínima, que, se você passar dessa capacidade mínima, você vai inutilizar permanentemente a sua bateria, tá certo? Geralmente, em baterias assim, se não me engano, se não me engano, se não me engano, são 3.3 volts, ela começa a... Se você ficar voando abaixo disso, você ficar gastando o drone, até ele parar de rodar, não conseguir mais decolar, porque ele está com a bateria tão fraca, que ele não consegue mais decolar, você inutiliza a sua bateria permanentemente. Se for, por exemplo, uma bateria de 2, 3, 4S, você inutiliza aquela célula, e aí você acaba perdendo uma bateria, por exemplo, igual essa daqui de 4S, tá bom? Que é uma bateria de 4S, você acaba perdendo. Então, basicamente é o seguinte, chegou a 3.3 volts, se não me engano, são 3.3 volts. Chegou a 3.3 volts, a gente não voa mais. Ou então, no caso desses drones aqui, ele começou a piscar, significa, ó, já começa a vir para pouso, né? Alguns poucos minutos, você já tem que pousar. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, se eu pegar, chegar lá no Mobula, ou então qualquer outro drone, que precisa de duas baterias separadas, igual essa daqui, e eu quiser colocar capacidades diferentes, uma de 800, e colocar uma de 250, o que pode acontecer? Pode acontecer? É o que? que essa bateria aqui, ela vai começar a gastar assim, então as duas estão aqui, aí essa daqui, ó, né, essa daqui, elas estão assim, ela vai se gastar. Essa daqui, vai gastar muito mais rápido, porque ela tem a capacidade dela pequenininha, enquanto essa daqui, vai ficar gastando mais devagarinho. O que pode acontecer, é que, conforme, vai chegar o momento, que essa daqui vai zerar, ela vai secar, vamos dizer assim, enquanto essa daqui, ainda vai ter, ainda vai ter bastante carga, então você vai inutilizar essa bateria, tá? Aí você pode falar assim, ah, mas uma bateriazinha dessa aqui é baratinha, a gente compra de 10, 15 delas, tudo bem, só que é o seguinte, isso que eu estou falando, embora eu estou falando de uma bateria dessa daqui, pode acontecer, por exemplo, com uma bateria dessa daqui, geralmente, helicópteros também, helicópteros tem, é, vários, várias baterias, né, precisa de várias baterias diferentes, ou várias baterias, pode reparar, todo o pessoal que voa de helicóptero, para poder funcionar o helicóptero, o motor, as partes mais principais, eles sempre colocam a mesma quantidade de célula, e a mesma capacidade nominal, da bateria, entendeu? Então, respondendo, então, explicando, bem, bem mastigadinho, é isso que pode acontecer, então, se você vai comprar um drone, que precisa, geralmente, esse tipo de drone, ele já vem, pode reparar, ele vem 3, 4, 5 baterias ao mesmo tempo, né, no pacote, né, 4, 5 baterias no pacote, e pode reparar que todas as baterias, tem a mesma capacidade, e o mesmo número de S, tá? Então, colocou uma bateria, você vai colocar no seu drone, uma bateria, são duas baterias lá, que ele pede, procure colocar duas baterias, da mesma quantidade de célula, com a mesma capacidade, para você não ter problema de perda, da sua, do seu, da sua bateria, tá certo? Então, moçada, bom, era isso que eu ia querer dizer para vocês, explicar, bem mastigadinho para vocês, isso aqui, para a gente poder, é, ter cada vez, voar mais e mais, e entender, embora, eu sei que muita gente saiba, saiba disso, mas quem está começando, às vezes, não sabe desse tipo de informação, e vale a pena, a gente poder, é, compartilhar esse tipo de conhecimento, para a gente, sempre poder, é, se divertir, cada vez mais e mais, gastando menos, beleza? Gostou do assunto? Ajudou você, ou ajuda, vai ajudar alguém, né, que você vai mandar esse vídeo aqui, ou nossos outros vídeos, então, por favor, deixa um like também, compartilha, aí no seu grupo de WhatsApp, ou então no Facebook, Instagram, e também, por favor, se inscreva agora mesmo, aqui na coluna drone, não esqueça que, se tiver esse drone aqui, aquela bag lá, vou deixar também, o link na descrição, curte drones, gosta do assunto, se inscreva aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo, para vocês, a gente se vê, no próximo vídeo.